Casa lotada e a reunião da Associação Comercial e Empresarial de Campo Mourão recebeu na noite de quarta-feira várias autoridades. Um dos convidados especiais foi o presidente da Associação Mourouense de Basquete, que fez uma breve explanação sobre os trabalhos realizados pela equipe. Além do deputado federal Rubens Bueno, esteve presente o secretário municipal de Planejamento, que apresentou o projeto do novo Centro de Eventos para Campo Mourão. Um projeto grandioso, que terá a capacidade de receber grandes eventos. A nossa equipe de arquitetos e engenheiros da Secretaria do Planejamento cuidou muito dessa parte. Então, na verdade, eles que merecem os créditos dessa concepção. Na verdade, é uma concepção de dois prédios para se tornar uma área prática para ser usada e com várias utilizações. Um prédio menor, de aproximadamente 1.500 metros quadrados, e outro prédio maior, de 2.700 metros quadrados, aproximadamente. Com um hall de mais ou menos 700, quase 800 metros. Um banheiro, como você estava falando, que vai poder servir tanto a área interna do Centro de Eventos, como a área externa. A gente pode dar essas duas utilizações. Quando estiver sendo utilizado o Parque de Exposições, você pode utilizar essa estrutura também. Também foi pensada a localização dentro do Parque de Exposições, no sentido de facilitar o acesso das pessoas. Quando se utilizar apenas o Centro de Eventos, você pode utilizar o estacionamento do parque, que fica ali ao lado da Sonebran. Então, você já vai ter um acesso direto. E quando estiver sendo feito um exemplo, um evento que esteja sendo utilizado o Parque de Exposições como um todo, daí toda a estrutura pode estar sendo utilizada. O deputado federal Rubens Bueno já havia anunciado, no ano passado, uma emenda no valor de 1.600.000 reais, que será o primeiro grande passo para que o projeto não fique só no papel. Eu recebi esse compromisso com a SICAM, coloquei os recursos de 1.600.000 reais para esse Centro de Eventos, na sua primeira etapa, e é evidente que vamos apoiar agora nas outras etapas que virão a partir desse projeto que foi apresentado. Qual que é o próximo passo agora, deputado? Bom, o próximo passo agora é fazer com que a obra, de fato, aconteça. A obra começando a acontecer e vindo o pedido e o projeto da segunda etapa e recursos, nós vamos colocar no orçamento para 2015. Porque, como eu expliquei há pouco, não tem como colocar emenda parlamentar para o mesmo ano. Então, até novembro, até outubro, novembro, eu coloco recursos para o ano que vem, 2015, aqui para dar a etapa final, queiramos a etapa final do Centro de Eventos. O presidente da SICAM, Marcelo Chiroli, falou da longa espera por essa obra. Um projeto que mudará a imagem do atual Parque de Exposições Getúlio Ferrari. É uma luta desde os anos 90, né? A ação comercial deu o pontapé lá atrás, nos anos 90, e não conseguiu tirar do papel, porque é uma obra muito grande, é uma obra que precisa de bastante recursos, né? E quando eu assumi a ação comercial, o Nelson Botego, que me antecedeu também, já estava pensando nesse centro de eventos e tal. E aí, foi quando eu procurei o deputado Rubens Boiano, eu falei, deputado, eu queria marcar essa gestão aí com uma obra grandiosa, que é o Centro de Eventos. E de pronto, ele já falou, não, faça o projeto. E o projeto, nós já tínhamos ele pronto, né? E agora, o secretário, Rogério Tonê, deu uma melhorada nele. Enfim, aí conseguimos a verba, o 1.600.000 já está depositado na conta, para fazer já licitações e começar já o Centro de Eventos. Que é uma obra orçada, deve sair em torno de 7 milhões de reais. Ou seja, vai mais uns 2, 3 anos aí, mas nós conseguimos recursos. Mas, dando esse pontapé inicial aí, tenho certeza que, em breve, nós teremos o grande Centro de Eventos. Bom, e hoje, casa cheia, o que a gente percebe na expressão dos empresários que estavam aqui participando, é de satisfação e de esperança que isso aconteça. Isso, todos estavam bastante esperançosos e hoje tiveram a certeza que essa obra irá se concretizar e Campo Mourão estará no nível de grandes cidades, com o Centro de Eventos, como a nossa cidade merece. A reunião terminou em clima de festa, mas ainda resta a aprovação da Câmara de Vereadores, que garantirá a contrapartida do município e a aprovação do projeto. Então, a gente conta com esse apoio da Câmara de Vereadores, para que esse projeto, que é um grande projeto, assim como outros que estão lá, para viabilizar esse projeto na parte das produções.